não muito bem ó isso isso, muito bem aí, senta isso ó isso aí ó op isso aí aí, garota junto op vocês entenderam? duas correções ó agora vai tomar uma porque vai abrir o portão vai excitar vai ter que tomar ó ó não não volta tudo pra trás perdeu senta vamos de novo devagar ei isso ó ela anda devagar ela ganha ó isso o que nós estamos fazendo? dando discernimento pro cão do que é certo e do que é errado ó senta espera muito bem isso ó deu? ué ó boa garota isso aí isso aí não sabe o que o cão tá aprendendo se vocês não se tocaram a ter paciência aqui não 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 solta não olha lá coisa ruim acontece se ela pula ó não 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 o que que ela busca deles a atenção então ela pula ela quer na hora que ela aquetar ela vai ter atenção é o inverso eu já pedi pros meninos tirarem aquilo lá ninguém tira vai machucar um cachorro encosta do lado dela isso aí só isso se ela sentar você agrada agrada muito bom só isso tá bom tá bom não ó não fica fica do lado fica do lado ó você só vai isso deu pronto por quê se você agrada excitou aí o que ela faz pau pula não aí sim faz de novo só que agora mais isso tira a mão você entendeu ó vai pisar no pé do outro vai ser gradativo isso pra ela entender que a calma ganha ó excita perde vem toca muito bem deu isso agora você vai fazer o seguinte vai tirar da minha mão você vai ficar parado o cão vive em função de vocês você vai ficar parado vai passar ela por trás de você e fazer ela sentar do teu lado vai passa não agrada nada faz assim ó ela tá encostando ali aí ela tá isso agora assim isso não só dá o não não e pode ficar do lado dela vai lá do lado dela e agora você vai controlar relaxa guia relaxa se ela tentar alguma coisa você corrige entendeu na hora que ela não não deixa ela afastar só dá um toque um toque isso isso é uma correção não é segurar e disputar é um toque que é a correção se você segura entra em disputa se você dá um toque entra como uma correção deixa ela tomar a atitude que você quer por isso que a gente fala gente pra vocês entenderem as vezes não é só o cachorro que tem que aprender a ter paciência nós porque nós temos que esperar você pode usar? pode ó ó pronto pronto agora agrada ela muito bem só um toque isso deu agrada você também Ricardo muito bem isso ó o que ela tá entendendo que se ela senta fica do lado calma ela ganha um carinho o que você o que as pessoas não entendem que não precisa ser ai que lindo ai que lindo muito bem é aquele pai durão de antigamente que dava carinho também não aquele bruto não pai que era mais firme mas dava carinho ó filho parabéns cara ele não ficava nossa filho ai que lindo nossa não precisa disso o cão também não precisa disso tá aqui ó a prova tá aqui não só o não não ó usa aqui ó outra coisa pra ajeitar o enforcador vou ensinar vocês tá lá embaixo aí você tem que subir ele nunca abra o enforcador se ela puxa a cabeça ela tá solta praciona gira ó pronto ó lá tá lá em cima aí você ó você vai tá falando volte a posição que você tá pronto entendeu isso calmou agora vocês podem relaxar e tocar nela você viu teve pulo não por quê porque você falou assim sim assim você vai ganhar nosso carinho e nossa atenção do contrário além de você não ganhar você vai ser punida vai tomar uma correção é então tudo se ela pula se ela arranha é tudo ó não só usa não ó sempre fica esperto ó faz só isso aqui ó ela pulou não ó não quero volte a posição que você tava tudo isso você não precisa falar você resume no toque volte a posição que você tava aí ela volta agrada de novo ó pode agradar de novo muito bem isso aí o que acontece agrada muito bem tira a mão agrada fica agradando fica agradando isso tira a mão vocês estão entendendo? agrada muito bem se ela ficar parada ela continua ganhando petisco ó tira a mão ela perde põe a mão ela ganha ó tira ela perde muito bem isso muito bem entenderam? e aí ó guia bamba relaxada do jeito que vocês querem fechou? ela tem guia aqui ou não tem? tem tem ah já vi já sei que a única diferente é essa não é? é não essa é do negão não não peraí é uma preta também do negão também é diferente cacá ah essa é aquela ali de baixo redonda qual? essa? é ah é a dela é guia unificada é tá como pôr uma guia ó aí você pega ó ela põe a cabeça ó ó ó ó libera ela ó olha só ó ó pronto então sempre quando vocês forem pode usar no começo porque ó ó ela vai entender ó ó ó ó ó fica aí você abriu aqui ó ó ó ó ela põe a cabeça ela ganha você quer ver uma coisinha legal? ó ó aí isso você viu que ela procurou? por quê? se vem com a cabeça dentro é o premio se vem com a cabeça por fora ela não ganha ó ó ó não ganha ó ó ó vem com a cabeça por dentro ela ganha ó tirei ó ó ó isso ó ó ó muito bem aí o que acontece? é ruim porguinho enforcador? é uma delícia puta que mariu é a mesma coisa você vai estudar aí você vai ó mamãe vai te pôr um leitinho um chocolatinho pra você ir comendo enquanto você estuda só enquanto você estuda você vai querer estudar o dia inteiro você entendeu? é uma troca na vida eu sempre explico é a mesma coisa casal eu falo assim não meu amor é incondicional ah é deixa eu não te dar carinho das duas uma ou você separa ou você acaba procurando outro normalmente o que acontece separa ué não me dá carinho não me dá amor só eu 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 peraí é uma troca nós somos uma troca é a mesma coisa você não trabalha? e se não te pagassem? então fora vou procurar outro que me pague por quê? é a troca ele me dá dinheiro e eu dou o meu tempo de serviço isso é importantíssimo pro cão é uma troca isso você me respeita e você tem o carinho você tem minha atenção você tem o meu respeito ó você tem ficando calma você só tem a ganhar ó ó você me obedece ó pulou pra pegar ó não não muito bem parou ganhou ó ó virou sentou deitou ó muito bem ó de pé senta de pé deita ó não aí aí ganha senta muito bem aí ó pode ser isso aqui ó isso muito bem isso muito bem entenderam? e aí ela começa a te respeitar como líder ela tem todas as regalias mas me respeita deu? ou vai pra esteira hoje, negão é teu dono quer a esteira você vai pra esteira ah, é verdade junto pronto você vai tirar da minha mão se ela tentar qualquer coisa já faz assim ó por trás faz ela sentar do teu lado toma vai passa por trás isso faz ela sentar faz assim ó isso aí ó não sentou só dá uma traciona pra cima e faz assim ó ó pronto agora agrada muito bem isso tá ela te obedeceu fechou gente? brinquem com isso com ela interajam faz isso é legal essa interação é gostosa dessa forma não fiquem dando a esmo senão perde o valor não faz senta deita não pulou pulou pum correção correção parou isso muito bem então faça ela entender a forma correta que é o que vocês querem vai passear faça ela entender a forma correta eu faço isso tava fazendo isso não passei a gente tava já até fazendo fechou? e qualquer coisa pega o enforcador depois que é mais fácil de corrigir do que a guia unificada pra treinamento mais fácil depois quando a gente vai treinar que é isso aqui ó tá eu compro um tá beleza e você pode usar a guia unificada ela tá com quantos meses? oito oito não então a cabeça não vai crescer mais você quer mais justo ou mais largo? sim, tá bom? ou você quer mais justo? acho que bom né acho que tá bom não, crescer é difícil vai um pouquinho mas já tá larga tá vendo? entra fácil só que ao mesmo tempo não fica aquele largão você sabe que eu faço isso de propósito né? por quê? olha minha mão e onde eu tô com a minha cara se ela vier alto se ela vier alto ó não minha cara na dela aí você pode se você quiser usar a própria guia unificada como você pode duas formas ou fazer assim e passar ó que eu acho a mais eficaz que aí você usa aí pode até trazer mais aqui ó pronto aí traz bem acabou ou você pode passar eu acho que essa argola não passa aí passa uma argola mas assim fica bom excelente e depois você quer usar como guia unificada você tira o enforcador e usa como guia unificada tranquilo fechou? aí depois vocês acertam é 40 pirinhas ele já acabou de acertar o vermífago ó tá bom deixa ah eu joguei aqui toma aqui toma é deles anota faz favor tá bom fechou? é tá fácil aqui tem 10 reais hein? hum não eu tenho 10 aqui tá bom pronto ele tem 10 pronto fechou depois eu pego não isso fechou? só que vocês viram que assim o ímpeto dela já caiu bastante já não tá agora vocês trabalhando lá quando vocês levam segunda-feira chegou aqui eu vou de novo ó tá aí eu quero que vocês me deem esse feedback de lá ó Sérgio fizemos como você pediu cara foi um show não não sei o que a gente fez de errado se vocês vêm comércio tá muito errado pode filmar e manda pra Suzana tá qualquer coisa eu já te respondo tento ó faz assim vocês estão fazendo isso errado tá pode fazer se tiver eu acho que vocês não vão ter problema vocês vocês fazem muito certinho fechou? muito obrigado abração ó outra coisa ó faz de novo isso vem aqui você não é dela? ó isso ó entendeu? por quê? pra não gerar posse ela não gerar posse em cima de você e não não acontecer de um amigo teu vir ae cara às vezes dentro da tua casa ela vira e pau por quê? ela entra em posse não o líder são vocês vocês são posse ela é posse sua e não você posse dela entendeu? isso é muito importante pra vocês tá gente? que estão assistindo esse vídeo não deixar o cão se tornar possessivo você lidera ela o cão não o cão te lidera porque senão o dia que um amigo teu vem e abraça toca tá vendo? ó cumprimenta ó abraça ó ó a reação isso garota e aí fala assim ah mas então a brincadeira vai ser uma bundona beleza se vocês quiserem a gente faz com o máximo pra vocês verem pode me abraçar fazer carinho a partir do momento que eu falar atenção se aproximou leva a mordida a gente condiciona é um treinamento é a mesma coisa vem o irmão dela ou tio vai abraçar ela aí vem um tio que vai abraçar ela e você não conhece você fala ô ô ô tá louco? centro proteção fala não ô amor meu tio fazia tantos anos que eu não via desculpa cara prazer não é assim o cão não tem isso o cão tem corpo e o que que ele interage? atenção perigo se aproximou ele vai morder não fica se aproximou ele tem que ficar e não vai responder agressivamente porque você ordenou ele que não o faça fechou? beleza vai lá vai princesa pronto é só que eu seguro aqui ó eu dou beijo mas ó minha mão aqui grudada e ó minha outra aqui ó isso pronto isso também pro que eu aprender tá? segurar aqui mão ó isso isso aí pronto vai vou ensinar depois você a fazer assim ó bom final de semana vai lá gente bom final de semana pra vocês fai com Deus usa já pra perto já usa assim o encicador alto relaxa relaxa um pouquinho ó assim ó peraí pega assim isso aí você relaxa a mão assim qualquer coisa você vai qualquer coisa você só faz assim ó devagar entendeu vai lá isso aí não isso perfeito isso é isso aí vai corrigindo até ele entender e começar a ir no passo devagar relaxa dá um toque relaxa isso vai toquezinho toquezinho toque volta faz ela passar pra trás de você isso ela passa isso pronto relaxa de novo dá um toque antes de ela ir isso aí agora vai você passa primeiro não deixa ela passar não uso não não pode dar um tranco pode dar uma correção não isso aí aí ela passa isso aí fechou gente obrigado bom final de semana